A Sala da Mulher do Teatro do Cerrado Seméria Legislativa do Brasil Presidente do Catedral Bovê agradece a presença de vocês, a parceria e a de Dama Peregrini. Então, com vocês, voluntários da Alegria! A Sala da Mulher do Catedral Bovê A Sala da Mulher do Catedral Bovê A Sala da Mulher do Catedral Bovê E você tem que ficar mais a boca, como vocês estão todos lá, e não são de nada de cá. Agora aí, ele vai lá para ter presente hoje, é o que é que ele tá aqui, né? Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tá vendo que você é ligado com o seu senhor, tá? Agora tem que fazer o seu trabalho, é que é dele, é dele. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele, ele em batalha, é ele! Não, 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 não. Chuta, mas eu vou passar aí. E aí, mais uma, hein, negra? Boa, eu ia! Boa, eu ia! Boa, eu ia! Boa, eu ia! Boa! Felicite, beleza! Nós somos o senhor do Prazer Alegria e vim com vocês aqui fazendo uma festa com vocês, tá bom? Tem o dia de vocês, ele nosso também, porque nós também somos crianças, né? Agora o dia 12 vai ser o dia da criança, então a gente quer desejar um dia da criança muito legal pra vocês, tá bom? E a gente vai ter várias, várias pescinhas, várias inquéritos pra gente brincar, tá bem? Olha aqui, quem perceber, prestar bastante atenção e quem tem o sorriso mais bonito, Eu! Menos você. Quem não tem o sorriso mais bonito, vai ganhar 3 anos, tá bom? Tá. Gostou? Você é fora? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai! Gente, eu sou um pouco tímida, tá bom? Mas eu vou mostrar um dos melhores espetáculos que você já viu. A gente se é sem graça. A gente se é sem graça. É verdade. Tá tudo pronto, crianças? Tudo pronto? Então vamos lá, porque a gente vai ver o melhor espetáculo. Então vamos lá, que você já vai! A gente vai ver o melhor espetáculo. A gente vai ver o melhor espetáculo. A gente vai ver o melhor espetáculo. da terra, e que o futuro tiver carretes desagarrados, esse cicadão foi feito em todo o mundo e na primeira vez no Brasil, somente para as crianças bonitas, querendo que vocês que vocês saíram, mas tomou uma amizadeira, porque ele pode ver a sua mente, todo mundo quer dizer assim ele pode ver os seus pensamentos, segure os seus pensamentos, porque ele está vivendo tudo o mundo vai desunirar com você, presta bem atenção, não precisa pensar, não pode pensar na esquerda o bom, porque ele não vai estudar os nossos pensamentos, e, es para o segundo, de essa entre cintas maravilhas, e o xingri, Jair, que é as as pessoas que seguiam as pocas horas, Olhem, se você fizer no coração! Olhem olhem o que você quiser e o que você quiser. Bom dia, olhem! 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 Olhem olhem! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, olha só, o que eu tô pegando é perdido. Bônus! Aaaaaah! Gladys, o Flareira aceitou! Cadê os eclados? Ah! Me diga uma coisa, o que eu tô pegando, então não conta o gatinho bonitinho, que ele é branco e estoura. Baila! Aaaaaah! Quais os aplausos? Ela acertou, muito lindo! Ah, eu venho aqui com a Ediane na do segundo ano lá Nossa, como você se vê? Sim! Você tá velha e já me adora, hein? Bonita! Ô, Lógico! O que é que eu tô perguntando aqui que as crianças costumam colocar, vestir e decorar na escola? Uniforme! Irmãe! Braços! Muito bem! Ah, bem! Tem uma outra vez! Ah, tá aqui! Ô, Lógico! Que é que eu tô perguntando as mulheres gostam de pensar igual a gente no braço! Tá show? Ah, não! 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 Que é que não tem uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que é um amourco Que é uma pessoa que não tem uma maquiagem Toda? Boa! 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 Nè? Né? Será que a gente vê a sala do computador? A gente vê que é a sala do computador. É lógico! Conceito aí que é a sala do computador. Eu não vou se concentrar. Eu não vou se concentrar. A dona Maria vai se perguntar. Aonde o computador está nesse momento? Lá na sua casa? Lá na sua casa? O que é isso? O que é isso? Ai, você vai? Ah! Eu não vou se concentrar. Tem uma escola que nos conhecemos, e se conviveram em alguma coisa. O que é que é que a gente escreveu? Eu não vou pensar para ela. Ele vai ter que estar aqui. Olha eu não vou pensar. Eu vou pensar aqui. Se eu funciono, se eu funciono, vamos lá. O que é que escreveu? Eu escreveu né? Se eu sumo parado dentro, correr e fazer caminhada, É isso aí? Esquirei? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Porque você tem que ir embora? É isso aí? O que é isso aí? Eu não tenho que ir embora, porque eu não tenho que ir embora, porque eu não tenho que ir embora. Entendeu? Vou te ver. Acercer! Certo! Não, eu já tô ligando, não. É que eu vou te dar pra você ver que eu não vou. Parabéns! Parabéns! Agora a gente vai ver os peixe-saítos, ok? Os peixe-saítos! Por favor, alguém troque ali os ouvintes do Márcio Tão logo os ouvintes do Márcio para finalizar Troca lá, por favor, os ouvintes do Márcio Por que a gente vê? Não, 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 não Nós vamos abrir aqui Um número que eu mais vou ensinar, ok? Fala! Fala como é que eu vou ensinar? 1 a 9 Fala como é que eu vou ensinar? Fala como é que eu vou ensinar? Fala como é que eu vou ensinar? Ela falou... Ok? E aí? Vamos ver se ele vai ensinar? Tô agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele não sabe nada! Ele não sabe nada! Não sabe nada! O número que é melhor? Ai, está aqui! Não! Calma! 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 Vale! Calma! 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 Dar-lhe ר sono! Calma! Calma! Calma sometimes! Calma! 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 Calma aí! Vem lá no ar Ih, quero crescer com a senhora E foi esse menino E agora, e a um E a dois E a três E a quatro E a cinco Vamos, gente E a cinco E a cinco Olha, gente Agora, gente, a gente vai ficar ali atrás Um vídeo pra vocês E até a próxima, amor Tchau, gente Quarde a luz Quarde a luz Quarde a luz Quarde a luz E aí